E aí galera, tudo bem? Nós somos o Pimoto.com.br, esse aqui é o intercomunicador Shape Dumpro, ele vai no carona e no piloto, muito simples de usar, esse intercomunicador ele se encaixa em qualquer capacete, até mesmo nos capacetes custom, vintage, esses capacetes que tem uma pegada diferente aí, ele se encaixa também, tá? É simples de usar, simples de colocar, ele tem uma autonomia de bateria aí de 12 horas de conversação, então você pode usar ele aí até 12 horas, você e o seu companheiro, o Pimoto e Garupa, pode conversar 12 horas sem parar, é muita coisa, né? E tempo de stand-by, se ele ficar ligado no stand-by, até 700 horas, dependendo se você tiver uma carga completa, você deixar ele aí no stand-by, pode ficar tudo isso. Isso aqui são os kits de montagem que vem dele, tá? São os velcros, os clips pra você montar, ele tem uma, ele pega até um quilômetro, você consegue falar com outro intercomunicador, com outro intercomunicador, por exemplo, se você tiver na sua moto, seu amigo tiver na moto dele, vocês conseguem conversar até um quilômetro aí, claro, né? No som rim, depois disso ele não garante mais, ele tem um microfone de lapela e um microfone normal, aí você escolhe qual você vai colocar, ele vem em uma caixinha, bem estilizada, bem embalado, e ele existe na versão dupla e individual, tá? Eu vou deixar o link pra quem quiser comprar na descrição desse vídeo, quem quiser vir ver, a nossa loja fica na Rua Pampona, 924, tá? Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente nas perguntas do YouTube que a gente responde aí. Galera, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente aí, deixar um like no vídeo, qualquer dúvida pode chamar nas perguntas que a gente responde também, tá bom? Valeu gente, um abraço, tchau, tchau!